Padre Pelágio, ele veio para trabalhar como missionário em Goiás, principalmente. Ele teria vindo na terceira turma dos missionários alemães. Ele veio para ficar em São Paulo, por enquanto, para se ambientar, conhecer a língua portuguesa. Ele veio assim, com cara e coragem e com fé, veio para se ambientar no clima, no sistema, no idioma e no jeito brasileiro. Logo em seguida, ele, não, eu quero ir para onde eu quero ficar mesmo, no estado de Goiás. Eu quero ir para o sertão goiano. Ele gostava, era de simplicidade, do povão. Então, veio para cá. Ele ficou uns tempos e logo em seguida, teve que voltar para fazer o seu segundo noviciado, que nós chamamos. Ao mesmo tempo, houve uma epidemia em São Paulo, não existe tanto, uma epidemia brava lá. E ele se mostrou, nesse momento, se revelou, por assim dizer, como missionário, enfermeiro. E factóton, como eu disse, fazia de tudo o que era preciso, visitava os doentes, curava, dava os sacramentos também. E assim foi. Depois, voltou para Goiás. E aí, entrou nas desobrigas, desobrigas que eram, já sabem como é que é, eram, assim, trabalhos nas roças, empregando, administrando o tal de, nós chamamos de desobriga pascal, cumprir os preceitos pascais. O que ele fazia nas desobrigas? Eram as confissões, até altas horas da noite, depois os sacramentos todos. Ficava um dia lá e passava outra fazenda. O turno já sabia, os proprietários já sabiam, o povo se reunia, não sei como é que jeito. Aquela ânsia de ter o padre ali com eles, bastava, né? Olha, a igreja não cabia nem a metade da pessoa que ria. Aí o padre de elas mandou fazer uma barraca, a senhora mandava fazer uma barraca de folha, ao redor da igreja, para moda acomodar. Os que não cabiam de igreja ficavam na fomba, debaixo da barraca. Ele era popular, ele era simples, ele não tinha luxo nenhum e não gostava de muita honraria. Amigo da pobreza, amigo dos doentes, como carismático, né? O milagreiro, como o povo dizia, fazia muitos milagres mesmo naquele tempo, casos miraculosos, que até hoje a gente não explica como coisas naturais. A hora que terminava a santa missa, terminava, eles falavam assim, ó, eu daqui não vou para o convento, não. Daqui eu vou lá para a casa da senhora, aquele senhor, onde tem aquele filho dele, assim, para estar doente. Daqui eu vou para a casa, eu vou preparado, para cuidar dele, porque ele está doente. Vocês querem ir comigo? Aí o povo falou, ah, nós querem com o senhor. Quando nós chegávamos, a doente era deitada lá, mó desgovernado, ruim. Quando nós saíamos, nós deixávamos o doente sentado na cama. Sentado na cama, aí o doente pediu um pouquinho de mingau. Era desse jeito. Eu conheci o padre Pelágio, e a gente vinha de carro de boi, e ele acolhia nós aqui, né? Na igreja lá embaixo. E meu pai tinha muita amizade com ele. Por isso que eu venho aqui fazer essas orações, não só por ele, pelos outros padres, que a gente foi amigo, né? E essa igreja é muito querida do povo, principalmente minha, né?